Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Neste domingo 10 de maio ocorreu a primeira rodada da 5ª Copa União de Futsal no ginásio do Instituto União em Tapes. O primeiro confronto foi entre Cefces e o Koski contra o Taises Veículos. O placar foi 1x1. O segundo confronto da noite foi entre Mercado Central e Manebox, que venceu a partida por 8x2. O terceiro confronto foi entre Palmeiras e Barcelona, que venceu por 4x3. E o último jogo da noite foi entre MBL e Esportivo, que ficaram no 3x3. Os jogos da segunda rodada são Esportivo e Palmeiras, MBL e Barcelona, Mercado Central contra a Taises. E no último jogo da noite, o Manebox enfrenta o CFC e o Koski.